Hoje o Ninão está aqui vestido especialmente para o Novembro Azul. Ele se vestiu aqui com a sua fita, a sua gravata, para a campanha de conscientização da saúde do homem. Não trata somente do câncer de próstata, mas da saúde do homem em geral. Visto que o homem é um bicho esquisito, né Neno? Que não é muito chegado a ir no médico. Por isso que as mulheres vivem muito mais. O Ninão é um cara esperto e vai no veterinário regularmente verificar a sua próstata, né Neno? E você malacabado que está assistindo esse vídeo aí, faça como o Ninão. Visite regularmente seu médico.